Olá, alunos! Hoje na nossa aula de história, queremos começar na página 70, tá bom? Temos aí a unidade 4, que o título é As Fontes Históricas. Pontes Históricas, o que será que significa isso, hein, crianças? Vamos descobrir, ó, desenhos de milhares de anos na Praia do Santinho, em Florianópolis. Então, temos alguns desenhos aí, né, em uma praia, né, em milhares de anos atrás, tá bom? Lá em Florianópolis, tá? E o que eu sei? Para você, as duas imagens retratam o mesmo lugar? Vamos ver aqui, ó. Esculturas de metal na Praia do Santinho, em Florianópolis, representando os povos que viveram ali há muito tempo. Então, aqui temos algumas esculturas de metal, tá bom? Representadas na Praia do Santinho também. Perguntou o quê? Se elas retratam o mesmo lugar? Sim, elas retratam a praia, né, do Santinho. Porém, em diferentes épocas, tá bom? Então, aqui temos esculturas de metal. Na imagem acima, temos desenhos de milhares de anos atrás, né, em Florianópolis, tá bom? Então, são épocas diferentes que foram representadas aí nessa praia, tá? Em locais diferentes da praia, tá bom? E aqui, os desenhos da primeira imagem têm relação com as esculturas da segunda imagem? O que vocês acham? Pensem aí um pouquinho, observam essas imagens, vê se vocês acham que tem sentido. Vamos ver, então, né, se o que vocês imaginaram tem a ver com o que a professora vai falar, certo? Na imagem 1, que nós temos aí, essa arte rupestre feita na parede, ela tem aproximadamente, que ela foi feita há 4 mil anos, tá bom? Não é certeza, mas aproximadamente que ela foi feita há 4 mil anos, tá bom? Já na segunda imagem, há registros apenas, né, de povos antigos que viveram nesse local, mas não há tanto tempo quanto os da imagem 1, tá bom? Então, elas foram feitas no mesmo local, né, que foi nessa praia, porém em épocas diferentes. E aí, foram lá e fotografaram, né, isso é um registro histórico, essa fotografia que tiraram, é, pra representar isso, tá bom? Então, vamos lá na página 72, hum, desculpa, que está falando assim, você sabe o que é uma fonte histórica? Então, olha só, vamos descobrir agora, para quem ainda não sabe o que é uma fonte histórica, tá bom? Fonte histórica é todo o registro que pode trazer informações sobre o passado. Então, qualquer registro, qualquer um, seja papel, seja objeto, que traz informações do passado, ele é uma fonte histórica, tá bom? Todo objeto, construção ou registro feito pelos seres humanos, em qualquer época, pode ser considerado uma fonte histórica. Então, uma construção, né, um objeto feito pelo ser humano, ele é considerado uma fonte histórica, tá? Aqui temos a imagem de uma pesquisadora lendo documentos, tá bom? Então, ela está vendo um livro antigo com muitos documentos aí, tá bom? Isso é uma fonte histórica. A leitura e interpretação das fontes históricas são feitas por pesquisadores. Então, quem faz a leitura e interpreta essas fontes históricas são os pesquisadores. Então, o principal pesquisador, crianças, recebe o nome de historiador, que ele atua como um verdadeiro detetive. Ele procura vestígios e pistas para compreender os fatos que já aconteceram. Então, o principal pesquisador que faz pesquisas sobre as fontes históricas, que investiga, que faz a leitura, é o historiador, tá bom? E aí, temos as palavras e o texto. O historiador é o profissional que pesquisa as fontes históricas, explica e escreve a interpretação sobre elas, auxiliando-nos a compreender sobre a história. O vestígio, né, que falou aqui, ele procura vestígios e pistas para compreender os fatos que já aconteceram. Então, ele procura o quê? Sinais do passado, tá bom? Ele procura coisas que aconteceram no passado para compreender o que aconteceu lá, para nos contar, tá bom? E aí, na 73, temos o Construindo Conhecimento, que vai falar sobre os tipos de fontes históricas, tá? Hoje, nós iremos falar sobre as fontes históricas, a fonte escrita, tá bom? Temos aí. Tudo que nos ajuda a compreender como as pessoas viviam no passado, pode ser uma fonte histórica. Os tipos de fontes são escritas, orais, visuais e audiovisuais. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas? Então, nós iremos conhecer um pouco de cada fonte, tá bom? Primeiramente, iremos falar sobre a fonte escrita, que é aquela que possui informações que são extraídas pela leitura e interpretação do registro escrito. Então, fonte escrita é aquela que foi escrita e temos que fazer a leitura, né? Para compreendê-la. Como exemplos, temos as cartas, bilhetes, livros e revistas, tá bom? As cartas são os exemplos mais conhecidos de fontes escritas, tá bom? Esse foi o primeiro que nós aprendemos. Na próxima aula, nós iremos aprender sobre as fontes orais e visuais ou audiovisuais, tá bom? Na página 74, temos uma tarefinha que é para vocês fazerem com a família, tá? Bem simples. É só perguntar para alguém aí, tá bom? Realize uma pesquisa como membro de sua família e faça as seguintes perguntas. Você já escreveu cartas para alguma pessoa? Então, vocês escolhem alguém aí da família e perguntam, tá bom? Você utiliza cartas para comunicar algo importante a outras pessoas? Ainda essa pessoa que vocês estão perguntando, ela utiliza cartas? Sim ou não, tá bom? E se a sua resposta para a pergunta anterior tiver sido não, se a pessoa não usa mais cartas, quais são os recursos que ela usa, gente? Ela vai te falar se ela usa um celular, se ela usa mensagem de texto, se ela usa WhatsApp, se ela usa ligação, ela vai te falar, tá bom? Aí vocês vão escrever quais os recursos que ela usa para se comunicar. Tem o e-mail também, tá? Então, tem várias formas. Tudo depende do que a pessoa responder para vocês, tá bom? Aí vocês irão enviar essa tarefinha para a professora, tá bom? Hoje nós paramos aqui nessa tarefinha, tá? Para encerrar a nossa aula de história, tá bom?